Camila, cadê você amiga? Tô aqui Silvinho, muito bem acompanhada para falar sobre tratamento a laser para manchas nas mãos. Nós vamos receber hoje a Vilma Natividade, seja bem-vinda, a Lívia Frazão e a nossa linda modelo Dora. E vamos falar sobre redução de manchas, é isso? Antes de mais nada, eu queria entender por que as manchas aparecem na mão. Qual que é o motivo? O grande motivo é o sol, né? E não somente o sol, mas a radiação, aquilo que você não enxerga, que é a radiação infravermelha. E observa também pessoas que trabalham muito com cozinha, chapeiro, dá sempre muito aquecimento. Por quê? Esse calor gera um processo inflamatório e a inflamação hiperpigmenta. Entendi. E é possível aparecer manchas também no decorrer da idade, as manchas cenizas. Sim, porque a cada década nós perdemos um pouco dos melanócitos, que são células que produzem a melanina. E que é o nosso protetor solar, né? Então, com o envelhecimento, infelizmente, vai acontecendo a presença, sim, das manchas nas mãos. E com o laser nós conseguimos reduzir essas manchas? Sim. O laser de baixa potência, ele vem nos ajudando bastante, não só ele, mas os LEDs, que são luzes, muito semelhantes, LED e laser, até um custo mais baixo os LEDs. E que proporcionam essa denatura, na verdade, aquele bloco de melanina que forma a mancha. Mas não somente ele, nós vamos falar também hoje sobre a vitamina C. Ótimo, é uma aliada nesse combate. Muito, muito interessante. O grande, o grande, a grande importância da luz é entender que momento eu devo colocar a luz, porque a luz, uma vez que quebra esse bloco, nós vamos remover através de uma esfoliação física, de uma esfoliação química e, logicamente, orientá-la para que ela tenha essa atenção no dia a dia. Acordou, filtro solar. Claro. Vai dormir, vitamina C. Então, muito cuidado, não pegar em material, material de limpeza, usar luvas, né? Proteger as mãos. Então, não é só o sol que provoca as manchas? Materiais químicos, genética também pode ser um motivo? A gente fica assim, quanto mais clarinha for a pele, maior vai ser a facilidade de manchar a pele, né? Entendi. Embora a pele morena também mancha, mas esse tipo de mancha que chamamos de dermatose, senil, acomete mais as pessoas claras, né? As pessoas branquinhas. E você falou que nesse tratamento nós iremos usar o laser. Sim. A gente fala bastante em laser, né? Laser para remover pelo, laser para várias funções. São vários tipos de laser, então, né? Sim. Cada um com utilidade. Sim. O laser, ele vai muito do seu comprimento. Esse nós chamamos de laser de baixa potência. Tá. O que significa, ele não vai ferir a pele, queimar a pele. Contrário. Ele vai regenerar a pele e a luz azul vai quebrar esse bloco da mancha que está na superfície. Existem outros lasers, como lasers ablativos, lasers cirúrgicos. Os ablativos são aqueles de pelo, que destrói o pelo. Esse, não. Esse não é a competência, não desde o esteticista até mesmo fisioterapeuta. Então, é um peeling, é um laser médico. E o que nós estamos falando hoje é um tratamento estético, usando a tecnologia laser, junto com os dermocosméticos. Maravilhoso. Eu queria que você me contasse, Lívia, o microfone está ao seu lado, ó. O que você já fez na pele da dona Dora? O que você fez, já que ela está embrulhadinha ali? Então, primeiramente, nós usamos esse sabonete, porque ele vai ter um efeito de peeling químico. Então, nessa mão aqui, eu já passei, vou fazer uma espatulação, mais aonde tem a queixa das manchas. Perfeito. Vamos, então, entender na prática? Pode começar nessa outra mão. E esse é um tratamento que deve ser feito com que regularidade? Normalmente, uma ou duas vezes por semana. O tratamento, o ideal seria entre 10 a 15 sessões. Nós sugerimos que faça no inverno, para quando chegar no verão, só fazer uso do protetor. Embora, por não ser invasivo esse tratamento, pode se fazer sim no verão. Ah, ótima notícia, né? Porque está muito quente. Muito quente, né? Então, pode fazer. É interessante que esse tratamento, ele pode ser feito no corpo todo, onde você tiver esse tipo de mancha senil. Porque é uma mancha bem localizada, ela é uma mancha própria do sol. Pode ir tirando, Lívia. E logo na primeira sessão, eu já vejo algum resultado? Já. Você vê a hidratação da pele, o clareamento, né? Porque a pele, infelizmente, como perdeu essa proteção, ela vai evaporando água, fica muito desidratada. Então, na primeira sessão, os clientes ficam bem satisfeitos. Que legal. E é um tratamento indolor esse, né? Indolor. Agora, tem uma coisa, Pamela. Se ao trabalhar com todo o procedimento estético, se ficar uma ou outra, que são as mais profundas, aí encaminhamos para um dermatologista para cauterizar com o laser ablativo. Com o laser mais profundo, então. Mais profundo. Entendi. Ah, então são dois procedimentos. O tratamento estético e o procedimento médico. A base dos, o princípio ativo principal desses cosméticos que você está utilizando é a vitamina C. É, é a vitamina C. Então, eu faço uso da máscara de acerola. Eu utilizo também o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um produto que hidrata a pele. E uma vez que eu tenho água na minha pele, eu tenho a proteção. O ácido hialurônico não é o que nós colocamos como preenchimento também, não é o mesmo ácido? Sim, ele existe de peso molecular diferenciado, que injeta e aí preenche. E existe o hidratante, né, de peso molecular baixo, que ele somente hidrata, ele sela a sua pele para não perder água. E mantém ali a umidificação da pele. E a vitamina C, quais são os benefícios dela? Ah, ela é antioxidante. Então, significa que ela neutraliza os radicais livres. Então, quando eu penso, como forma uma mancha, né, o melanócito vai lá, produz a melanina, a melanina vai e sofre uma oxidação, porque sofreu uma agressão do sol. Então, se eu tenho a vitamina C ali na superfície, ou mesmo na derme, eu neutralizo esse dano que vai acontecer. Então, neutralizo o radical livre para não encontrar com a melanina. Então, consequentemente, eu tenho uma pele sempre muito saudável, uma pele sempre elástica. Que maravilha! E eu estou percebendo que ela aplica um creme, espalha e já remove o excesso. A absorção é rápida em muitos principios nativos. Sim, porque hoje a tecnologia, né, tudo é nanoencapsulado. Os produtos, eles entram com grande facilidade. Ela primeiro usou o sabonete de ácido glicólico para quebrar aquela queratina que está na superfície. A gente costuma falar que está despindo a pele. Aí, logo em seguida, ela usou um esfoliante físico para remover aquele monte de queratina. Então, estamos preparando a pele nesse início, né? Preparando para quê? Para receber a luz. E aí, em seguida, ela aplica a luz e depois coloca-se os ácidos, né? Entendi. Então, a gente agora, ela vai remover o primeiro ácido e vai já aplicar a luz. A luz, ela chega na pele, Pamela, mesmo que se eu só lavasse a mão, ela vai chegar. Mas, se eu facilitar, tirar aquele que chamamos de células mortas, a luz, ela chega com mais efetividade, numa velocidade maior. Que é o que queremos. Que é o que queremos. Podemos, lógico, né? Podemos, potencializar esse tratamento. Potencializar. Por isso, eu preciso despir essa pele para que ela receba bem a luz. Recebeu a luz, como ela agora vai aplicar, então é somente o LED, vai proteger os olhos. Tá, por ser um laser, né? Sim, porque nos nossos olhos tem muito melanócito e o melanócito, ele capta a luz muito fácil e pode gerar dano. Entendi. E há alguma receitinha caseira que o pessoal possa fazer em casa? Ou o uso de algum princípio ativo que o pessoal possa já iniciar esse tratamento? Sim. É muito importante que faça sempre a esfoliação. A esfoliação, antigamente, se falava muito de esfoliação com açúcar, esfoliação com fubá. Bom, uma receitinha caseira, mas não é interessante. Por quê? Tanto o açúcar como o fubá, eles são pontiagudos. Podem arranhar a pele. Eles arranham a pele. Hoje, existem esfoliantes à base de semente de apricó, com custo baixo, que remove ali células mortas, melhora a condição da circulação da pele e também mantém o fator de hidratação. Porque a sementinha de apricó, ela libera os ácidos graxos na nossa pele. Então, hidrata. Entendi. Aí, poderia pensar em máscaras com vitamina C. Então, esfoliação e hidratação são dois pilares bem importantes. Fantástico. Então, quando falamos em hidratação, existe o ácido hialurônico e existe a ureia. Então, se for uma pele muito grossa, compra um bom creme à base da ureia. Se for uma pele mais fininha ou uma pele só para prevenção, a base de ácido hialurônico. Mas aí, o grande cuidado é, use sempre um protetor solar. A gente usa tanto no rosto, né? Esquece. Isso é para todas as idades? Porque eu, por exemplo, não passo. É para todas as idades. Pamela, a receitinha é simples. Pega, passou o filtro solar, ó, não esqueça. É que eu uso no rosto com cor. Aí, na mão, tem que ser sem cor, né? É melhor. É. Tá. Então, aí, aplica na mão no mesmo horário que você aplica no rosto. Justamente. Olha, a Lívia está aplicando agora, então, a luz, laser, né? A base é o LED, que está fazendo essa quebra dos bloquetes das manchas. Quanto tempo que essa aplicação dura? E mede a cinco minutos em cada mão. É rápido, ótimo. Ela não sente nada, a não ser um breve aquecimento, né, Dora? Um breve aquecimento. Está sentindo nada? Nada. Perfeito. E aí, aplica em toda a região que tem as manchas. Isso. E uma única aplicação. Isso. Tá. E aí, o ideal seria, então, retornar na semana seguinte e fazer, novamente, todo esse procedimento. Justamente. Você trouxe aqui, também, um comprimido. Aquele ali. Sim, esse comprimido. O que é esse comprimido? Ele é a vitamina C. Porque a vitamina C, ela é volátil. Então, quando eu falo, né, em vitamina C, eu posso falar em ácido ascórbico, que é o que tem na laranja. Eu posso falar do... Outros tipos de vitamina C mais estabilizados, né, o ascorbosilano e C. Então, esse daqui, ele é volátil. Então, a partir do momento que ela prepara, ela já aplica. Entendi. É o ácido ascórbico. Tem que aplicar na hora. Os demais que estão prontinhos, geralmente, é o ascorbosilano e C, que é o salzinho da vitamina C. E a redução dessas manchas? A gente consegue perceber em quantos porcento há uma medição, assim, é algo realmente visível esse resultado? Existe, mas nós não temos nada pra falar, assim, ó, tantos porcento. Vai depender muito o tempo que existem essas manchas, o cuidado que essa pessoa se compromete a ter, tá? E, assim, nas atividades do dia a dia. Porque é muito comum, ela vai se comprometer a usar o filtro, mas ela não vai se comprometer a usar uma luva quando for fazer faxina em casa. Entendi. Então, são vários cuidados. São vários cuidados. Vários, 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 né? Mas, em média, eu posso te garantir entre 30% a 40% de resultados positivos. Que bacana. E quanto antes eu buscar um tratamento, mais eficaz ele será. Sim. Então, apareceu as manchas, já busco ajuda. Já busco ajuda, é isso mesmo. Ótimo, nós estamos finalizando. Já. Que eu quero mostrar o antes e depois, que eu acho que pode ser interessante, né? Já que os resultados aparecem logo na primeira sessão, vamos mostrar como ela chegou aqui e como é que vai, como que essa mão ficou. Justamente. Depois das etapas e esse cuidado, é claro, que a Dora vai continuar em casa. Vai, vai continuar. Usando os produtos, o protetor solar e tudo mais pra diminuir essas manchinhas. Isso. Esse último passo, é o que que ela vai aplicar? Esse último passo é uma máscara. Tá. O que significa uma máscara? É o momento que eu administro uma maior concentração de ativos. Perfeito. Então, é uma máscara aí, o de ácido, vitamina C também, é ácido hialurônico, acerola. Ele tem aí uma concentração gigantesca de acerola e fatores de crescimento. E essa máscara, ela deve permanecer por 20 minutos, que é o momento de permeação do ativo na pele. Tá. Nós não vamos deixar esse tempo. E pra acelerar esse período, normalmente fazemos uma oclusão com esse plástico. Entendi. Aí, eles estavam brincando, ó, tá prontinha pra congelar, né? É verdade. Eu vou te pedir, Lívia, pra desemblarar a outra mão da Dora, por favor. E, enquanto isso, eu vou colocar na tela uma foto de como a Dora chegou aqui. Como é que estava a mãozinha dela no início do programa. Então, dá pra perceber que a mão tava um pouco desidratada, né? Sim. Tava mais ressecada, com várias manchinhas. Ela tem mais mancha do lado direito, né? Do que o esquerdo. Mas você vê que tava bem desidratada, a pele. Bem ressecada mesmo, né? E agora, depois desse tratamento que envolve os produtos à base de vitamina C e o laser, vamos mostrar como sua mão está. Pode dar um close aqui na mãozinha dela. Faz assim, ó. Dora, que eu acho que vai ser melhor. Agora, levanta um pouquinho, só pra gente ver a sua mão. Isso. Gente! Nossa, realmente é visível o resultado. Que sensacional! Não só na redução das manchas, mas na coloração como um todo. Tá com... tá brilhante. Brilhante, saudável, né? Bem hidratada. Nossa, sensacional! Gostei muito de conhecer esse tratamento. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá vendo só? O importante é se cuidar, né? É mesmo, né? Protetor solar nesse verão e buscar um belo tratamento. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Vou deixar aqui o seu arroba, que é o Vilma Natividade. Então, arroba Vilma Natividade. E a clínica é natividade.clinica.com. Muito obrigada. Voltem sempre. Obrigada, Lívia. E muito obrigada, Dora. Sua mão ficou linda, viu? Agora esperar o resultado da outra, né? Pra ter um tratamento perfeito. Muito bom. Muito obrigada pela participação. Obrigada.